Olá meus amigos, tudo bom? Bem-vindo ao nosso vídeo da semana, onde todo domingo trago um pouquinho do que de melhor fizemos durante a semana. Hoje vamos concluir aqui a apresentação das facas do amigo Marcos, que é lá do Rio de Janeiro. Marcos é um... poxa, fico feliz em ter conhecido. Pessoal fantástico. Marcos, um grande abraço. Marcos também já está lá no grupo dos meninos lá da rifa, para a gente se divertir, manter contato. Marcos, tenho certeza que em mãos você vai gostar ainda mais, tá bom? A semana passada eu já havia apresentado parte da encomenda dele, né? Já haveria mostrado algo. E hoje, venho aqui complementar o pedido do Marcos, e assim também como a encomenda do Lucilo, um pouquinho da rifa, e aquilo que de melhor fizemos, como havia mencionado. Pessoal, aqui vou começar por mais uma bainha de canivete. Esse canivete é lindo, 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 tá pessoal? Vou até pegar a caixinha. Ele veio nessa caixinha, olha, não ganho nada para isso, só estou mostrando porque ele realmente é um canivete muito bonito. Um cabo em madeira, bem bacana, vou abrir com cuidado aqui. Muito legal. E aí, o Marcos pediu para mim, para mim não, para minha esposa, fazer a bainha. E assim foi feito, tá? Bainha bem firme, com clipe. Marcos, já viu, é só enviar, né Marcos? Fico feliz que tenha gostado. Ah, já estava esquecendo, falando da minha esposa. Um feliz dia das mães a todas as mamães. Que Deus abençoe vocês. Sempre, sempre, sempre. Eu vejo aqui, minha mãe, minha esposa. Posso ser maravilhoso, né? Aguenta cada coisa que se espiazada. E até a gente mais grande dá trabalho ainda para a mãe. Então, um feliz dia das mães a todas essas guerreiras maravilhosas aí. Bom, dando sequência aqui, pessoal, nessa aqui é a encomenda do Marcos. Vamos a uma salvagem, que ele pediu uma ligeira mudança, tá? Marcos pediu uma salvagem com empunhador em servo, mas que tivesse uma guardinha, praticamente como a Troia, tá? E assim foi feito, olha. Todo o corpo da salvagem padrão, mas essa trouxemos uma guardinha ali superior, tá bom? Medidas, salvo engano, é praticamente a mesma, olha. 26,5, 13,5 de lâmina. Argura de lâmina aqui, ó, 3,5. E na guarda, 4,2, tá? Podem ver, até que foi bom aqui colocar, que é a mesma peça, tá? Só muda a questão da guarda, tá bom? Aqui, a bainha, né? A bainha dessa criança aqui. É uma bainha completa. Ela vai com o riscador, no formato da faca, olha. Mesma faca, mas em miniatura, né? E a pederneira, em servo, olha. Ficou um conjunto bem harmonioso, tá? Bem legal. Então aqui um kitzinho completo. E vai lá pro meu amigo Marcos, lá no Rio de Janeiro, tá? Na sequência, pessoal, essa faca aqui já foi apresentada, né? Ela é auxiliar da Destino Armagedon. E como ela já foi mostrada, só vou mostrar como é que funcionou aqui. Foi feito um conjunto, uma bainha tipo mãe e filha. Mas elas não são bem mãe e filha, porque a principal é a Troia, tá? Tá aqui. Essa é a Troia Primitiva. Vocês têm acompanhado recentemente várias Troias Black White, né? E essa foi aí feita a pedido. O Marcos viajou ali nos meus vídeos, encontrou esse modelo ali dentro do meu catálogo aqui no YouTube. E me pediu pra replicar ela, eu queria fazer o conjunto mãe e filha com a Destino Auxiliar. Olha, medidas padrões, pessoal. 34 centímetros, praticamente, aqui, olha. Lâmina com 20. E largura... Com 4.2. A espessura 6 milímetros. No jacarandá, um jacarandá maravilhoso. Mosqueado. No dorso, tudo mais. Marcos, tô vendo aqui agora que eu já apresentei a salvagem, que eu esqueci de colocar aqui o conjuntinho de pederneira. Mas tá pronto, tá, Marcos? Eu só esqueci de trazer pra o vídeo, tá bom? Ah, sim. E também, o Marcos me pediu pra fazer uma bainha extra pra essa auxiliar, tá bom? Uma bainha extra, que seria ela, essa daqui. Uma bainha mais slim, mais compacta, pra porte velado. Isso aqui, o clipe, vai por fora do cinto. Então, ela pode ir tanto no conjunto, quanto a vulsa. Tá bem? E aqui, pessoal, agora, dando sequência, já, pra gente já mostrar aqui. Essa é uma peça, um mini cutelo, né? Até é uma peça difícil de conseguir acertar ela no servo, mas essa foi possível. Um servo que encaixou certinho. Essa aqui vai lá pro meu amigo Lucilo. Que é lá de São Paulo. Olha. 20.7. Lâmina com 11.5. Largura 4.2. A espessura 6 milímetros. Tá? Um grande abraço, meu amigo. Que Deus abençoe. Lucilo, um grande amigo. Tem várias peças já, Lucilo. Tenho certeza que mais essa aí você vai adorar, irmãos. Um mini cutelo extremamente funcional e confortável. Tá aí. Semana que vem viagem, viu, Lucilo? Um abraço, meu irmão. Na sequência, pessoal, como eu dou sempre um spoilerzinho aqui do que vai rolar na nossa brincadeira da semana. Trago pra vocês essa aqui, essa salvagem primitiva, né? Olha, o contrafil acetinado, todo amosqueado. E essa com empunhadura em servo, tá? Vai ser uma dos nossos prêmios, lá das nossas prendas da rifa, lá. Que iniciará amanhã, como de costume, às 19 horas. Tá? A bainha dela, bainha sempre feita pela minha patroa. Uma bainha black white, com acabamento feito à mão, toda balaiada. Peça com clipe. Saque rápido. Um dos modelos bastante conhecidos aí, pessoal. Ainda não sei se vai ser segundo, terceiro prêmio, mas... Vai ser um deles. Quem tá na brincadeira aí, já fica atento. Deixo aqui meu grande abraço aos meninos lá, né? Eliel, José Roberto, né? Josimar, os Piel lá. O Gilmar lá da França, que ganhou ontem outra faca. Esse é o aparelho do Jaziel. Bem largo desse cara. Puta que fariu. Grande abraço ao amigo Márcio, que é lá do Rio de Janeiro também. Contemplado com duas, no mesmo número ontem. Ontem foi divertido, pessoal. Foi divertido sério. Eu vou parar de enumerar aqui, que eu vou esquecer o pessoal aí. Vai ficar chato, tá? Mas muito obrigado a todos. Principalmente também, no meio da semana, fizemos um pequeno leilão com aquela potibel que eu havia apresentado no vídeo da semana passada. O amigo João arrematou. Todo o valor convertido em recursos lá para os amigos do Rio Grande do Sul, né? Diante dessa tragédia que aconteceu. A gente já fez as compras, tudo. Deu um valor bem legal. Acho que R$2.600. E, na íntegra, a gente fez essa colaboração aí. E agradeço a vocês, de todo o coração lá, pela parceria, pela amizade, por participarem. Que Deus abençoe todos vocês. Semana que vem, trarei a encomenda do Alexandre. Era para ter vindo agora, mas a patroa não finalizou. Alexandre, peço desculpas, tá, meu amigo? Mas, semana que vem, trago aqui com todos os detalhes. Já devo apresentar para você logo no decorrer da semana aqui. Elas prontas, porque estava faltando pouco. Só não conseguimos trazer o vídeo. Mas, vamos apresentar para vocês, semana que vem. E para o Alexandre, já em primeira mão, um pouquinho antes. Tá bom? Muito obrigado. Um feliz Dia das Mães. Um ótimo domingo. Que Deus abençoe sempre a todos vocês. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.